Música De que noite demorada De que breve manhã Vieste tu feiticeira De novo vens deslumbrar De que sonho feito mar De que mar não sonhado Vieste tu feiticeira Aninhar-te ao meu lado De que fogo renascido Onde que o lume apagado Vieste tu feiticeira Se agradar-me ao ouvido De que fontes, de que águas De que chão, de que horizontes De que neves, de que fráguas De que sedes, de que montes De que norte, de que lida De que desertos de morte Vieste tu feiticeira Inundar-me de vida Aplausos 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 E isto é que tu és a ser a lenda da vida Por favor, de que malas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fábulas De que seres, de que malas, de que morta, de que vida De que seres, de que morta, de esta perfeita, de que inumbrar-me, de que vivas De que morta, de que morta, de que morta